Música Oi Lilia, tudo bem? Tô aqui na festa da Miu Miu em São Paulo e fui pega pela câmera da verdade Música Ai que difícil, não tem algum que eu deteste por completo Mas digamos que seria Escorpião? Não sei Não sei, é porque Minha lua, minha lua é escorpião Então eu nem poderia dizer isso Mas eu acho que é um signo complicado Música O Beauty Pleasure É encher carrinho De compras online De site de roupa online Eu coloco um milhão de coisas Que obviamente eu nunca compro Porque o valor é sempre absurdo no fim das contas Mas é um prazer que eu tenho Passar horas enchendo carrinho de compra online Música Comidinha de madrugada Qualquer coisa que faça crack Qualquer tipo de bistóito Qualquer... Carboidrato E açúcar Eu sou zero... Na real é que eu sou zero modinha Então assim... Acho que muitas não me pegaram Música Eu não sei Às vezes eu tenho mania de limpeza Sou a louca do lencinho umedecido Eu sempre ando com lencinho umedecido Eu limpo qualquer coisa com lencinho umedecido Ah, eu acho que um toque seria Sei lá, deixa eu ver o primeiro que veio na cabeça Valorizar O jeito único de cada pessoa A verdade do outro Saber respeitar a verdade do outro Sem falar que é mimimi E saber valorizar quem é de verdade Lilian, um beijo enorme Eu espero te ver em breve E não deixem de se inscrever no canal Música 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 Música